Música Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central E galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre Overwatch Teve algumas notícias e novidades aí no final de semana Então eu vou trazer alguns vídeos pra vocês hoje aqui na Central, tá? Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre skins do evento de Natal É uma coisa bem interessante e também meio polêmica, tá? Então vamos lá Aconteceu o seguinte galera, no fórum oficial o Josh Anjan que trabalha na Blizzard Postou no fórum oficial do Overwatch lá nos Estados Unidos o seguinte Ele falou que pouco depois do lançamento do evento de Natal, né? Winter Wonderland Eles viram muitos jogadores compartilhando comentários, né? Dando feedback sobre uma das skins que a gente recebeu agora no evento de Natal Que é o Ranzo Casual, tá? Que convenhamos, é uma skin muito legal Ele comenta que o consenso geral é que a galera gostou dessa nova skin do Ranzo Porém eles não gostaram de alguns detalhes de como a Blizzard trouxe ela pro jogo Ele diz que os artistas da Blizzard, eles concordam com essas mudanças E eles vão trazer num patch futuro algumas mudanças na skin do Ranzo E entrando no Twitter oficial do Overwatch, a gente vê que eles postaram aqui dia 15 de dezembro Faz três dias já, se você acompanha o Overwatch pelo Twitter Provavelmente você já sabe dessa mudança Eles comentam o seguinte Estamos trabalhando em algumas atualizações visuais para a nova skin do Ranzo Casual Do evento Winter Wonderland para janeiro Aqui você pode ver rapidinho o trabalho em andamento Bom, então na foto galera, que eu vou botar na tela pra vocês Vocês podem ver a skin antiga do Ranzo E também a nova skin do Ranzo que vai chegar em janeiro Eles vão fazer esse update porque as pessoas reclamaram Eles não gostaram do jeito que estava a skin Então eles vão modificar O que eu consigo ver aqui que vai modificar É a parte de baixo do cabelo do Ranzo E também a sua barba Que agora ela está cinza E eles vão mudar, vão juntar o cabelo todo E vão deixar preto e a barba também preta Particularmente, eu preferia como está agora, cinza Mas, a galera aí, pelo que eles estão falando Os desenvolvedores estão falando que em consenso geral A galera queria mudanças e não gostaram da barba cinza Eu particularmente gostei E acredito que nos comentários vocês também vão falar Algumas pessoas vão falar que também gostam do jeito que está agora E outras vão dizer que gostaram mais do novo update Que vai chegar em janeiro Outro detalhe que eu achei que eles iam retirar Seria esse piercing no nariz que ele tem ali perto do olho Aqueles dois piercings, pelo menos parece piercings E eu achei que eles iam retirar isso Mas, pelo que parece, eles vão deixar como está Alguns detalhes na roupa eu não vi Eu não vi mudança nenhuma na roupa do Ranzo É simplesmente mudança no cabelo O que vocês acharam, galera? Era preciso essa mudança? Vocês não acham que tem coisas mais importantes Para se preocupar no Overwatch do que mudar uma skin? Eu particularmente odiei essa mudança Porque eu gostei muito de como ela está agora E eu acho estranho a Blizzard querer mudar uma skin Sendo que quando ela lançou a skin da Mei Ano passado, no Natal Todo mundo reclamou E a Blizzard não modificou a skin Ela deixou sendo lendária Eles podiam simplesmente colocar ela Sendo épica e custar 750 Mas não A Blizzard preferiu deixar aquele recolor da Mei Só vermelho de Mamãe Noel Por 3 mil E ficou por isso Ela não mudou E agora, só por causa do cabelo do Ranzo Ela está mudando Enfim, comenta aí se você gostou dessa mudança Se você não gostou dessa mudança Eu odiei Eu queria que ficasse cinza como era Mas em janeiro vai chegar essa nova atualização Para todo mundo Que tiver essa skin que comprar ou pegar nas caixas Bom, galera Se você for novo aqui na Central Não esqueça de se inscrever Para receber vídeos de Overwatch E também de outros jogos A gente se vê no próximo vídeo Valeu, eu estou indo nessa Fui!